Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com essa proposta de make nas cores prato, chumbo e preto que são cores clássicas, que nunca saem de moda e que são cores assim que deixam qualquer mulher confiante porque o pretinho sempre vai bem com tudo. Então assim, essa é uma maquiagem que eu uso muito pra sair à noite e que eu faço em muitos clientes porque é uma maquiagem que agrada a vários tipos de pessoas combinam com várias cores de vestido, de roupa, combinam com acessórios, então é bem bacana Alguns dos produtinhos eu recebi da Face, então eu fiquei louca pra testar, são embalagens super fofas então eu aproveitei pra usar nessa maquiagem então se você quiser aprender um pouquinho mais é só combinar de pertinho e o olho fica bem marcante você vai ficar linda. Bom, vou começar a minha make usando essa paletinha aqui da Monster High super fofa a embalagem, né? Ela vem num lacinho aqui e eu vou usar as cores prata e preto, que são cores assim, que eu sempre uso pra sair que todo mundo pode ter em casa, pode encontrar nas perfumarias, supermercados, enfim esse daqui ó, eu vou utilizar esse prata no começo e o preto no meio pra fazer uma transição eu vou aplicando o prata por quase toda a minha pálpebra móvel, tá? só deixo restando esse cantinho pra aplicar o chumbo, aquele cinza meio escuro pra gente fazer uma transição bom, agora com essa sombra aqui, meio preta, meio escurinha eu vou aplicando no cantinho externo, ó dando batidinhas devagar, tá? fazendo assim o formato arredondado pra depois dar uma puxadinha e eu venho trazendo pra dentro essa cor pra dar uma mesclada com a base do meu olho pronta eu venho com uma serinha fixadora, tá? e eu vou pôr um pouquinho de glitter aqui, ó no comecinho do nosso olho pra dar uma abertura, pra ficar bem legal vou usar essa sombra pigmento tá vendo? com um branquinho, ó não sei se vocês conseguem ver de glitter, tá? você pode pegar com a mão eu vou pegar com um pincel de esponjinha eu pego um pouquinho e eu vou aplicando bem no cantinho, ó tá vendo? tô aqui com o meu espelhinho vamos ver se eu consigo aplicar na frente pra vocês conseguirem ver, ó eu aplico até mais ou menos aqui é uma coisa bem assim, discreta mas quando você põe em delineado fica super bacana agora eu vou fazer o meu delineador preto meu delineado preto, né? e depois eu venho com uma sombra preta acertando o cantinho do meu olho pra ficar igual esse com essa sombra aqui bem preta chama Hair Shadow que é pro cabelo e pros olhos também por isso que eu gosto dela é bem pretona, bem mate a gente vai aplicar nesse cantinho delineado um pouquinho de preto pega um pincelzinho de esfumar e eu aplico bem devagarzinho aqui no cantinho e eu vou trazendo essa sombra pra fora subindo um pouco entrando aqui junto com a sombra meio prata meio chumbo bom, agora eu vou aplicar um lápis preto dentro da minha linha d'água pra finalizar esse look e uns cílios postiços tá bom? ele começa bem fininho e termina um pouquinho maiorzinho nas pontas e aí eu venho pra mostrar o resultado final e passar o nosso delineador em glitter pra finalizar eu vou passar esse delineador aqui em glitter prata da Monster High também que vem com esse explicador super fininho e meu espelhinho tá aqui por isso que eu tô baixada a gente vai passar por cima desse delineador preto como uma forma assim de dar um top final mas na maquiagem que fica uma coisa assim bem glam bem noite tá? pronto, ó gostaram? e agora vamos pra boa pronto, pessoal o visual quase pronto um olhão bem pretão bem marcado bem bacana assim pra você arrasar numa ocasião à noite e eu vou usar esse gloss da Monster High também que eu recebi que eu achei bem bacana e você acha que é um roxo neon você fala meu Deus essa maquiagem vai ficar muito forte mas não você vê que vai ficar bem levezinho você pode optar por um batom nude ou um lápis de boca bem bacana ou por uma corzinha eu já não gosto do vermelho então eu vou por um roxinho lilásinho ó vou passar um pouquinho pra vocês verem pronto, pessoal o look finalizado eu achei bem bacana esse visual é o que eu tô acostumada a usar e que muitas clientes do salão pedem pra sair à noite e se você gostou quer saber um pouquinho mais quais produtos eu usei tem tudo detalhado lá no blog e tem aqui embaixo só você clicar no box de informações super beijo e até a próxima